E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, o vídeo tá entrando lá um pouco mais cedo, você deve notar, eu tô um pouco ansioso, pra ser sincero, eu tô um pouco ansioso, pouco ansioso pra esse jogo de domingo, hoje a gente tá fazendo a live lá na Twitch todos os dias às quatro da tarde, hoje eu tava tão ansioso que eu abri a live às três, falei, não, preciso conversar, preciso falar do jogo com alguém, minha mulher não aguenta mais, eu contei uma história hoje de um jogo que eu fui assistir no Maracanã, e ela falou assim, você já contou essa história essa semana umas seis vezes, a mesma história, mas eu tô aproveitando o momento, a ansiedade não é uma coisa muito boa, mas nesse caso, é muito melhor você ficar ansioso por uma partida de futebol, por uma final de campeonato, do que ficar ansioso pro seu time disputar um jogo pra não cair, eu acho que é muito melhor você ter essa ansiedade, então vou postar o vídeo um pouco mais cedo, amanhã também a gente vai fazer vídeo, que eu vou fazer live também às quatro da tarde lá na Twitch, que eu não vou aguentar, ficar também sem fazer nada, e eu vou pro Rio pra você ter uma ideia, o meu voo acho que sai em nove horas de São Paulo, eu tenho que sair de Jundiaí e ir pra São Paulo, meu voo sai umas às nove horas, e bom, aí eu vou contando pra vocês lá, vai ter vídeo, vai ter um monte de coisa que eu vou postando nas redes sociais, no Barolo Vídeos lá no Instagram, na própria Twitch, no YouTube, nos shorts do YouTube, eu vou mostrando pra vocês, pra você ter uma ideia, a minha roupa, a minha roupa e a minha bag, uma mochilinha que eu vou levar, já tá pronta desde ontem, a roupa tá no cabide, na maçaneta da porta do quarto, de tão ansioso que eu tô pra que chegue essa decisão, e parece que não chega nunca, né, parece que a hora não passa, agora são 18 horas e 48 minutos, eu já tô achando que são 11 da noite, torcendo pra que seja 11 da noite, e a hora não passa, parece que é impressionante, né, mas é legal, eu acho que a gente tá vivendo um momento bom, tem que aproveitar esse momento, hoje eu quero falar pra vocês aí de uma coincidência, que eu tô me apegando a tudo também, eu brinco que eu não sou supersticioso, porque, mas eu faço as coisas que, porque mal não vai fazer, lógico que eu tenho minhas supersticções, que eu sou doente, mas tem uma coincidência aí que eu queria passar pra vocês, pra gente se animar pra essa final, pros torcedores do São Paulo, sei que tem muito flamenguista aqui, essa é pro torcedor do São Paulo, e uma coincidência bacana aí, e a gente não fez assim com razões, né, porque deu certo até o jogo contra o LDO, como não deu mais certo, então é melhor não fazer, dependendo do resultado do jogo de domingo, a gente faz pra grande final, mas eu não vou fazer, então eu vou fazer, vou falar sobre uma coincidência muito legal, que não quer dizer nada, gente, a gente sabe que esse tipo de coisa é uma grande bobagem, que não quer dizer absolutamente nada, mas eu gosto dessas coisas, me apego a essas coisas, já vou explicar pra você qual é, tá, lembrando, somos patrocinados pelo esportesbet.io, que aliás me levará no jogo, foi um convite da esportesbet.io, eu ficaria junto com o pessoal da esportesbet.io no camarote, do Maracanã e também do Murumbi, então agradeço imensamente ao pessoal do esportesbet.io, que vai patrocinar a minha ida ao Maracanã, o ingresso, esse prazer de assistir ao jogo final lá no Rio de Janeiro, e também no jogo de volta, mas eu tô vendo credenciamento também, até pra liberar uma vaga no camarote pra outra pessoa, tô vendo o meu credenciamento, no Rio de Janeiro eu não consegui credenciamento. E Jaguar, esses belos óculos, que aliás estarão no Maracanã também, vou levar esse óculos, pra ver um jogo sensacional, são os patrocinadores desse canal. No vídeo de ontem falamos sobre o fim do casamento da Adidas e da não ida do Wellington pro CSKA da Rússia, né, porque a janela de transferência acabou, fechou, e o São Paulo não conseguiu vender. Hoje ele treinou normalmente, inclusive, na hora de falar do time eu falo mais sobre ele. E falamos também sobre o Flamengo, o clima ruim no Flamengo, depois da derrota pro Atlético Paranaense. Pra avaliar, eu vou deixar aqui na janelinha, entra sempre no final do vídeo e você clica se você não assistiu ontem, tá? Uma notícia, o Brenner, que tá jogando, o Brenner, né, que jogou revelado nas categorias de base, fez 74 jogos pelo São Paulo, 27 gols, ele tá jogando na Odinésia na Itália e veio fazer um período de recuperação no Refis Plus. ele passou por uma cirurgia pra corrigir a ruptura do músculo retofemoral da perna direita. Ele tá fazendo tratamento, o São Paulo divulgou fotos dele ali. Boa sorte, Brenner, na sua recuperação. E hoje teve uma coletiva do Casares ali, rapidinho, do Tony, né, do Eduardo Tony, que é o diretor de marketing, pra anunciar um novo patrocinador pro São Paulo, que vai estampar essa parte da camisa. Deixa eu ver se eu mostro direito. Essa aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. na camisa número 1 aqui. Inclusive, já vai estar no jogo final, já vai estar no jogo de domingo na Copa do Brasil. É o seguinte, a Demicom é uma empresa de consórcio e investimentos, assinou o contrato até o fim de 2024 e já vai estar domingo lá no Maracanã. O Eduardo Tony, o diretor de marketing do São Paulo, falou que os torcedores vão poder fazer consórcios, vários tipos de consórcio, em uma plataforma com a marca do clube. E aí você vai poder comprar carros, né, automóveis, imóveis e até viagem tá dentro desse pacote. Essa plataforma aí, o São Paulo vai ter direito a uma grana dos consórcios e também o valor do patrocínio. Eu acho o seguinte, né, gente? Dinheiro entrando tá maravilhoso, não tem problema. Obrigado, Ademicom. Eu já liguei na São Paulo Mania do Alphashop, já estão providenciando o patrocínio que eu faço questão de mostrar aqui, de gravar vídeo e mostrar o patrocinador do São Paulo. Então, uma boa notícia, né? Mais dinheiro entrando na conta. Por isso que a gente conversa, né, gente? O São Paulo, nessa fase, atrai investidor, é isso que eu falo. São Paulo, bem, é bom pra todo mundo. Atrai mais investidores. Imagina com o título da Copa do Brasil. Então, é... E tem idiota que fala que a gente lucra, nós, do YouTube, quando o São Paulo perde, né? Que a gente torce pra perder. Mas tem imbecil pra tudo, né? Então, boa sorte, legal pra caramba, mais um patrocinador que o São Paulo conseguiu. Parabéns à direção do São Paulo que conseguiu mais um patrocinador. Espero que os valores sejam condizentes com a grandeza do clube e o gigantismo do São Paulo e esse momento também, né? Vamos falar rapidamente sobre o time. O Wellington treinou normalmente, vai pro jogo, vai relacionado, melou a negociação. Espero que ele não tenha ficado muito frustrado, né? Que ele foque na decisão. Inclusive, antes dessa negociação, ele falou que ele tava focado, que ele ia pensar em transferência só depois, mas deve ter mexido com a cabeça dele. Imagina como ficou a cabeça do moleque ontem. Vai, não vai, vai pra Rússia. Vai, não vai, vai, não vai. No fim, acabou num fundo, mas espero que a cabeça dele esteja voltada pra decisão. E o grande assunto de hoje foi o Arboleda. A má notícia, gente, é que o Arboleda não treinou. Existia expectativa até que o Arboleda treinasse hoje, porque as informações que a gente tinha, que ele tinha melhorado, tava sentindo menos dor, mas ele não treinou. Ele ficou na fisioterapia, no refis, fazendo tratamento. Lembra que a massagem, choquinho lá, ficou fazendo tratamento. Só que, antes de viajar pro Rio de Janeiro amanhã, o São Paulo treina. Então, o Arboleda, tudo vai depender de amanhã, eu acredito. Se o Arboleda treina amanhã, ele vai pro jogo, normal. Se ele não treinar, eu acho, duvido muito que ele vá pro jogo. Mas o São Paulo acredita que não vai ter problema pro segundo jogo. Pro segundo jogo já tá garantido, né, sem acontecer mais nada. Mas, eu acho que tudo vai depender de amanhã, do treino de amanhã. Então, amanhã, a gente vai fazer um vídeo. Vou postar aqui, do jeito que eu tô ansioso, vou postar uma hora da manhã. Mas eu vou esperar sair o treino, o embarque, né. Que, aliás, o São Paulo embarca amanhã, a torcida promete fazer uma festa de levar o time até o aeroporto. A gente posta o vídeo amanhã, às 5, 6 da tarde. E eu falo, eu acho o seguinte, treinou, joga. Não treinou, não joga. E vai ficar pro segundo jogo da final. E se ele não jogar, quem deve substituí-lo é o Diego Costa, que jogou contra o Internacional. Notícia sobre o Flamengo. O Flamengo hoje treinou, os jogadores pediram um momento de privacidade pra comissão técnica e pro presidente do Flamengo, Landim. E fizeram uma reunião a portas fechadas que durou mais de uma hora, cerca de uma hora. Então, o clima, quem acompanhou o treino do Flamengo disse que o clima não era de muitos sorrisos, o clima de seriedade, assim, todo mundo muito sério. Enquanto os jogadores estavam fazendo a reunião, a comissão técnica ficou esperando dentro do campo, lá no Ninho do Urubu. O momento realmente não é bom do Flamengo, mas é aquilo que a gente fala, né, gente? O jogador, nessa hora, pode não gostar do técnico, pode estar bravo com o presidente, pode estar mais brigou com a namorada. Mas na hora da decisão, velho, os caras se reúnem aqui e falam, ó, vamos jogar, é por nós, vamos ser campeão. E por isso que eu acho o Flamengo um adversário dificílimo, porque tem o maior elenco, pra mim, o melhor elenco da América do Sul, mais qualificado, com mais jogadores decisivos. E aí, falando de jogador decisivo, o Arrascaeto e o Luiz Araújo não devem jogar, não devem jogar no primeiro jogo da decisão. Lembra, eles se machucaram no dia 26 de agosto, eles tiveram uma lesão no bíceps femoral da coxa. E aí, eles estão fazendo trabalho com bola, os dois, não treinando com os companheiros, fazendo trabalho com bola, com os fisioterapeutas, não estão treinando com os companheiros. Só que tem um detalhe, amanhã, também, o Flamengo treina. Então, existe até a possibilidade dos dois treinarem, tanto o Luiz Araújo como o Arrascaeta, amanhã, junto com o elenco. E aí, as chances deles irem pro jogo, caso treine amanhã, é muito grande, porque o Flamengo tem um exemplo exatamente igual. O Pulgar teve a mesma lesão no bíceps femoral da coxa e ficou um tempo de recuperação. Aí, ele participou de um treino só e jogou a semifinal contra o Grêmio. Então, pra quem descartou, já tinha gente descartando o Arrascaeta e o Luiz Araújo dos dois jogos da final, quando eles se machucaram no dia 26 de agosto, pro primeiro jogo vai depender do treino de amanhã. Se eles treinarem, tem mais chances de, pelo menos, serem relacionados. É mais ou menos a mesma história do Arboleda. Então, amanhã, também, ficaremos de olho em todas as informações pra você... A gente vai ficar nas notícias do Flamengo de amanhã, a gente fala sobre isso, tá bom? Antes de eu falar dessa coincidência maravilhosa, que eu tenho certeza que você, se for maluco como eu, você também vai ficar feliz, vou colocar o QR Code da GolCase aqui e rodar as imagens do site da GolCase. Se você pedir agora a sua capinha, você recebe antes do segundo jogo da final. Então, vai lá no primeiro link da descrição, você clica no cupom GOBAROLO, você tem frete grátis, você paga por duas capinhas e leva quatro, pode personalizar, produtos oficiais, licenciados, você ajuda o clube. E não é só capinha de celular, que tem pra mais de 100 modelos de celular, tenho certeza que o seu tá lá. Tem também squeeze, garrafa térmica, tem um monte de coisa legal, mochila, bolsa pra computador, um monte de coisa, um monte de coisa. Então, você confere no primeiro link da descrição, produto de qualidade, faço questão de... garanto pra você que você vai gostar. Vários modelos de capinha, muito legal, resistente, bacana. Então, confira, tá? Tá no primeiro link da descrição. Vamos lá. O São Paulo é o sexto time na Copa do Brasil, tá? O sexto time que eliminou Corinthians e Palmeiras na mesma edição da Copa do Brasil. Então, seis times, contando com o São Paulo, eliminaram Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Sabe qual é a coincidência? Todos os times que eliminaram Corinthians e Palmeiras foram campeões da Copa do Brasil. Olha só, o Cruzeiro em 2018, o Atlético Mineiro em 2014, o Sport em 2008, o Cruzeiro em 1996 e o Internacional em 1992. E tem mais, ó. Os últimos quatro times que perderam o jogo de ida da semifinal, o São Paulo perdeu do Corinthians, foram campeões. Atlético Paranaense em 2019, Cruzeiro em 2017, Palmeiras em 2015 e o Atlético Mineiro em 2014. Aí você vai falar pra mim, o Barolo é maluco porque isso não quer dizer absolutamente nada. É, eu concordo com você, mas eu não sei porquê esse número me deixou feliz. Essa coincidência me deixou feliz porque eu acho que o torcedor, eu sou assim, né? Eu não sou normal, não tenho problema não de confessar. Talvez os normais não pensem assim, mas eu que não sou normal, eu fico feliz demais com essas coincidências. Então, os times que eliminam Corinthians e Palmeiras são campeões. E aí, né gente, essa trajetória do São Paulo, se o São Paulo for campeão eliminando Palmeiras, Corinthians e o Flamengo na final, é que nem eu falei uma vez no Joga Fácil, tem que fazer uma estátua pros caras lá. Então a gente volta amanhã na live, na roxinha lá, Barolo Vídeo, você me acha lá na Twitch. Quatro da tarde, a gente fazendo uma live de uma hora por dia, é um grupo super bacana, você é meu convidado. Se inscreva no canal pra você concorrer à camisa, estamos chegando a 520 mil inscritos, aquela camisa número 3 de presente pra você, presente da São Paulo Mania, tá? Então amanhã eu volto com pré-jogo, arbitragem, tudo sobre o jogo de amanhã, de domingo, e das informações da escolta da torcida do São Paulo, último treino, Arboleda, Rascaeta. Amanhã é o pré-jogo, eu vou tentar postar às oito, às seis da tarde, da noite, porque aí já vai ter todas as informações, mas eu não garanto, porque se eu ficar ansioso, eu vou postar a meio dia. Então eu espero você, coloca o sininho aí, por favor, porque aí você recebe a notificação quando chega o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e agora eu vou ficar no YouTube vendo finais que o São Paulo ganhou. Forte abraço, tchau, tchau.